A Legislativa e Juízos do Trabalho protestaram hoje contra o texto em apreciação na Câmara dos Deputados que amplia os contratos de terceirizações. Os magistrados paralisaram suas atividades por 15 minutos na sede do Fórum do Trabalho, no bairro Praia de Belas. O ato que contou com o apoio de sindicalistas foi um protesto contra o projeto que regulamenta e amplia a possibilidade de terceirização. Nós vivemos diariamente a terceirização, os conflitos do trabalho da terceirização. E a terceirização até hoje nós nunca vimos como algo bom. E esse PL amplia tremendamente as possibilidades de terceirização e significa achatamento de salários, significa diminuição de benefícios previdenciários, diminuição de recolhimentos tributários. Os juízos do trabalho não costumam se manifestar sobre questões políticas, mas nessa situação nós não podemos ficar calados. A estimativa é de que existam 15 milhões de trabalhadores terceirizados no país. Para a Federação da Câmara de Dirigentes Logistas do Rio Grande do Sul, a regulamentação da terceirização vai beneficiar trabalhadores e empresários. O funcionário que vier de mão de obra terceirizada, ele vai ter os mesmos direitos pelos quais tem os trabalhadores empregados de maneira direta. Por quê? Porque a empresa passa a ser responsável na fiscalização de que a empresa terceirizada cumpra com as suas obrigações trabalhistas. Então é bom tanto para o empregado quanto para o empregador. Aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 8 deste mês, o projeto 4330 está em análise no Parlamento. Emendas poderão alterar o texto base.